BR 304 Estamos aqui na BR 304 Rio Grande do Norte Posto Zé da Volta BR 304 aqui no Posto Zé da Volta Aquela paradinha pra ir no banheiro Pra tomar um cafezinho preto Vem um carro de lá Mas daqui vem uns caminhões aqui Valeu O cara deu o alô ali pra gente Olha os caminhões, o bruto passando aqui Dando sinal de luz aqui Posto Zé da Volta Aí vem aqui um Um outro caminhão Uma chamada Chamada Muriçoca Aquele avião que faz Avião não, meu amigo Caminhão Por que que eu tô falando do avião? Deixa eu olhar aqui pro céu Vê se tem algum passando Tem nenhum passando aqui no céu Tem um Volvo aqui parado Uma cegonha aqui passando BR 304 Estamos entre Aqui a gente tá entre Açu e Mossoró Bem no meio do caminho Açu e Mossoró Muito caminhão aqui parado Caminhão ali parado Aquele Volvo ali Aquele Volvo ali Igual o Corujinha Comprou o dele agora Um branco Pessoal aqui que leva aquelas cargas Cargas especiais Mais uma Muriçoca aí Da Mercedes Umas máquinas aqui em cima Aqui ó É posto Zé da Volta Aqui é restaurante Zé da Volta Tomei um cafezinho agora Pouco aqui Tô indo aqui pra cidade De Açu Ó os pássaros aí cantando Transportes Maquinário pesado aí Não sei pra que que é esse maquinário Não sei se é pra fazer asfalto Pra que que é Aqui é o posto de gasolina Ó maquinário pesadão mesmo aí Não sei pra que que serve Não sei pra que que serve Esse tipo de máquina Ó estamos aqui Posto Zé da Volta 24 horas Restaurante Mais um grandão ali ó Se eu não me engano Isso aí o pessoal chama de jacaré Chama ele de jacaré Temos mais dois Dois caminhões grandes aqui Um Volvo e um MAN Aqui de frente ó Um Volvo e um MAN Posto Zé da Volta Uma cabrinha Banheiro masculino e feminino O grandão aqui vai sair Ali aqui O grandão aqui ó Intercola Olha meu chefe Bonitão da Volvo aí ó Grandão Tem mais um caminhão ali parado Tem outro aqui Escadrito ali Cabra Que é bezerro Então vamos aqui Vamos mostrar aqui o O nome do posto Que é o posto Zé da Volta Mais de 30 anos tem esse posto Acho que muito mais Acho que talvez mais de 40 anos Tem mais um grandão ali parado Banheiros masculino e feminino E vamos embora Vamos embora para Para a cidade de Iaçu Posto Zé da Volta Zé da Volta fica Acho que praticamente no meio do caminho Entre Mossoró e Iaçu Beleza meu povo? Um abraço para todos vocês Tchau